Olá, o Ministério da Saúde lançou em Brasília uma campanha para atualizar a caderneta de vacinação de crianças menores de 5 anos. O ministro Alexandre Padilha também anunciou a introdução de duas novas vacinas no calendário básico de vacinação e a expansão do fornecimento de vitamina A nas unidades básicas de saúde. Bom dia a todos. Este ano nós estamos lançando a primeira campanha para atualização da caderneta de vacinação. É uma campanha que será feita de forma seletiva, onde nós vacinaremos as crianças de 0 a 5 anos. Pode passar o próximo? A campanha se inicia no dia de mobilização, no dia 18 de agosto agora, onde os postos de vacinação estarão abertos para receber as crianças. Pode passar? A campanha começa no sábado, mas irá até o dia 24 de agosto, sendo o dia de mobilização nacional, o dia 18, onde a gente espera que o maior número de pais compareçam levando as suas crianças. Ela será realizada de forma simultânea em todos os estados do país e no Distrito Federal. Essa campanha, diferente da campanha de polio, onde nós vacinávamos todas as crianças indiscriminadamente, somente para poliomielite, neste ano estaremos fazendo uma campanha seletiva. Essa campanha tem o objetivo de fazer com que aumentemos as nossas coberturas vacinais para garantir que as doenças imunopreveníveis continuem ou erradicadas, ou eliminadas, ou controladas no país. Então, é uma oportunidade para que todos os pais que estejam com as crianças, com a caderneta desatualizada, que não tenham completado o esquema vacinal das crianças, tenham oportunidade de levá-las para completar esse esquema vacinal. Pode passar? Ela é, como eu coloquei, será uma campanha seletiva, mas é importante que as 14 milhões de crianças compareçam ao centro de saúde, aos postos de saúde, porque só desta maneira é que os pais poderão ter essa avaliação da caderneta de vacinação. O nosso calendário hoje é um calendário complexo, onde nós oferecemos mais de 14 vacinas, e cada vacina tem de duas a três doses. E muitos pais, às vezes, acham que o esquema está completo, mas não está. Então, por isso é importante que, mesmo que ele ache que esse esquema esteja completo, que ele deva comparecer ao posto de saúde, para que, nesta campanha, tenha a oportunidade de avaliar a caderneta da criança e completar, caso haja alguma vacina que não esteja com o seu esquema completo. Pode passar? Então, todas as crianças menores de 5 anos de idade deverão comparecer, levando a sua caderneta de vacinação. É importante frisar que a caderneta é um documento importante. Os pais devem guardar essa caderneta, no sentido de que, só desta forma, nós acompanhamos o calendário completo da criança. Mas, se o pai perdeu ou esqueceu, ele pode, mesmo assim, comparecer ao posto de saúde, onde ele vai ser avaliado esse esquema vacinal. Mas, é importante lembrar que, estando de posse do cartão, ele deve levar junto com a criança. Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário vacinal básico da criança. Pode passar? Então, hoje, nós temos a BCG, a hepatite B, a pentavalente, a polioinativada, a polioral, o rotavírus, a pneumocócica 10-valente, a meningocócica C-conjugada, a febre amarela, a tripse viral e a DPT. Então, todas essas vacinas estarão disponíveis e os pais terão a oportunidade de vacinar seus filhos, caso alguma criança não esteja com o esquema completo para todas essas vacinas. Pode passar? Então, como vocês podem ver, esse calendário é um calendário complexo. Para cada vacina, nós temos de duas a três doses. Iniciamos o esquema ao nascer com a BCG e a hepatite B. E a medida dos dois, três, quatro, cinco, então, cada mês, se tem uma nova vacina que deve ser feita ou completado um novo esquema. Por isso que é importante que o pai leve a sua criança, porque devido a essa complexidade desse esquema vacinal, à medida que a gente inclui uma nova vacina, esse calendário vai ficando mais complexo e, às vezes, o pai não consegue identificar se a criança já tem todas as vacinas. Daí a necessidade de estarmos fazendo essa grande mobilização nacional, aproveitando a oportunidade para que os pais possam vacinar seus filhos. Pode passar? Então, nessa campanha também estaremos introduzindo duas novas vacinas. A pentavalente, que vai substituir a tetravalente, que a tetravalente era a DPT, a coqueluche, difiteria e perturces e mais a hemófilos. E agora, nessa vacina, a gente inclui a vacina hepatite B, no sentido de estar trabalhando com vacinas combinadas para diminuir o número de aplicações das crianças. À medida que a gente pôde introduzir a pentavalente, nós estamos introduzindo a polio inativada em um esquema sequencial. Vou te passar? Então, antes a criança só tomava a vacina polioral. Ela tomava quatro doses, sendo as duas primeiras, nos dois meses, ao quarto, depois ela fazia dois reforços, na terceira e quarta doses, aos seis meses e aos quinze meses. Agora, nesse esquema sequencial, a criança tomará a polio inativada, nas duas primeiras doses, aos dois e quatro meses, e a terceira e o reforço, dos seis meses e ao décimo quinto mês, ela tomará a polio oral. Pode passar? Por que a gente vai fazer esse esquema combinado, esse esquema sequencial? Porque a poliomielite selvagem, ela ainda tem circulação em três países em forma endêmica e em alguns países ainda tem surtos da doença. Então, para que não haja reintrodução do vírus da polio selvagem no Brasil, nós estamos mais de 30 anos sem a circulação desse vírus no país, uma conquista do Programa Nacional de Imunização, onde erradicamos essa doença no território nacional, para que a gente não corra o risco de ter reintrodução dessa vacina, dessa doença, nós continuaremos vacinando com a polio oral, porque é uma vacina muito importante para dar imunidade populacional, que nós chamamos de imunidade de rebanho. E, com isso, nesse esquema sequencial, a vacina polio inativada, ela garante a imunidade da criança individualmente, e a polio oral, ela garante a imunidade de grupo, da imunidade de rebanho, fazendo assim com que toda a comunidade tenha acesso a se estar protegido. Pode passar? Então, o Brasil também está introduzindo a vacina polio inativada, já pensando no momento da erradicação da doença em todo o mundo. Quando se decretar a erradicação, não se poderá mais utilizar a vacina polio oral. Então, todos os países já deverão estar utilizando a polio injetável, que é a polio inativada. E, para isso, o Brasil, já nessa preparação, o Programa Nacional, já se organizando para essa determinação da Organização Mundial de Saúde, já está em articulação com os três laboratórios públicos brasileiros, que produzem vacina, biomanguinhos, butantã, e a Fundação Ezequiel Dias, apoiando o desenvolvimento de uma vacina que nós chamamos de heptavalente, aonde dentro da pentavalente será incluída a polio inativada e a meningocócica C, também com o objetivo de, cada vez mais, diminuirmos o número de doses aplicadas ao mesmo tempo na criança, e ampliando, assim, a cobertura vacinal e o acesso à vacina no mesmo momento que a criança está sendo vacinada. Pode passar. Então, para essa campanha, o Ministério da Saúde está investindo 18,6 milhões de reais. Esse recurso já foi passado para os estados e municípios, pelo Fundo Nacional de Saúde, para que possa financiar as ações de imunização. Nesse recurso, está apoiando o desenvolvimento da campanha e a aquisição da vacina já foi feita pelo Ministério da Saúde. Então, é só para as ações de execução da campanha. Pode passar. Então, nessa campanha, teremos 34 mil postos fixos abertos, e cada unidade federada, cada município, de acordo com a sua estratégia adotada, definirá se vai haver postos volantes, devido à complexidade que é trabalhar não só com a polioral, que era só gotinha, mas agora será uma grande vacinação com vacinas injetáveis. Então, os postos volantes vão depender da capacidade operacional de cada unidade federada e de cada município. Mas, as 34 mil salas de vacinas, distribuídas em todo o país, estarão abertas neste sábado. Estão sendo envolvidos 350 mil profissionais e a utilização de 42 mil veículos, mostrando a complexidade de que é organizar uma campanha num país da dimensão geográfica do Brasil. Pode passar. Vou passar agora para a Patrícia, que vai estar falando sobre o suplemento da vitamina A. Agora, a senhora Coordenadora-Geral de Alimentação e Nutrição, da Secretaria de Atenção à Saúde, Patrícia Jain, fará a introdução da suplementação da vitamina A. Bom dia a todos e todas. Aproveitando a oportunidade da campanha de vacinação no dia 18 de agosto, o Ministério da Saúde fará uma grande mobilização nacional para a expansão do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. Esse programa faz parte das iniciativas do Ministério da Saúde na Ação Brasil Carinhoso, que é uma ação vinculada ao Plano Brasil Sem Miséria e que tem como objetivo radicar a extrema pobreza entre as famílias que contêm crianças menores de 6 anos e garantir o pleno crescimento e desenvolvimento infantil das crianças nessa faixa etária. O programa vai atender 2.434 municípios, 100% dos municípios da região nordeste, 100% dos municípios da região norte e também os municípios dos vales, o Jequitinhon e o Imocuri, em Minas Gerais. Isso significa, em especial, para a região norte, um aumento de sete vezes no número de municípios que eram contemplados pelo programa. A nossa expectativa é que 3 milhões de brasileirinhos e brasileirinhas recebam a mega dose de vitamina A vinculada à campanha de multivacinação no próximo sábado. O próximo, por favor. O próximo. Estima-se que aproximadamente 20% das crianças nessa faixa etária apresentam deficiência de vitamina A. A adequada suplementação com vitamina A, ela é recomendada pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério, é um método bastante eficiente na prevenção da deficiência e estima-se que reduz o risco de mortalidade e morbidade das crianças. Reduz em 23% o risco de mortalidade infantil geral e até 28% da mortalidade associada à diarreia. Também potencializa o pleno crescimento e desenvolvimento das crianças e previne a anemia. Próximo, por favor. Então, o programa, até o final do ano, dentro da iniciativa do Brasil Carinhoso, chegará a todos os municípios também da região centro-oeste, sul e sudeste, que fazem parte do Plano Brasil Sem Miséria. Isso significa uma expansão do total de municípios, mas também do número das crianças atendidas. Desejamos que 7,8 milhões de crianças sejam atendidas com a suplementação de vitamina A, o que significa um aumento em 60% na cobertura das crianças atendidas. Próximo. Obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor ministro de Estado da Saúde, presidente do Conselho Nacional de Saúde, Alexandre Padilha. Deixa eu passar antes para o Molina, para vocês verem a evolução do português do Molina cada vez. Já fala Corinthians campeão da Libertadores. Isso, isso me ajudou muito. Já está cantando o hino do Corinthians. Muito obrigado, senhor ministro da Saúde, e demais pessoas que estão aqui, em esta mesa de honra, também comunicadores, periodistas, pessoas todas que ajudam a acertar o Saúde, a divulgar toda a nossa estratégia de Saúde. Brasil tem um dos programas de vacinação mais amplos que tem neste continente. Dez, vocês puderam observar, dez biológicos estão incluídos no esquema de vacuna, não são as únicas, há outras como a influência estacional e outras vacunas mais. E em Xerar, o reto grande do Brasil sempre é isso. O mundo brasileiro é um país muito grande e chegar a um município mais alejado sempre é um desafio. Mas o Brasil mostra niveis de cobertura de vacinação elevados em Xerar e ocupa um lugar entre a vanguardia dos países do continente americano em este tema. Hemos assistido desde OPAS a todos os preparativos para realizar esta semana de vacinação, campanha de atualização de vacinação, e assistimos com muita satisfação como o Brasil incorpora novos elementos em seu esquema. Não a incorporação, porque já tem tempo, mas o esforço também notable de ampliar a cobertura com vitamina A é muito importante. Bom demais. Vitamina A demonstrou um efeito efetivamente para reduzir a mortalidade, sobretudo em essas zonas onde se concentra a pobreza ou no encontrar certos niveis de desnutrição infantil, desnutrição crônica. E isso é... Por isso essa seleção de municípios é respaldada por nossa organização. Só nos resta para benizar a Brasil, a seu ministério de saúde, a as pessoas do ministério de saúde, por todo o esforço notable que estão fazendo em que a campanha de vacinação seja todo um sucesso no Brasil. Obrigado a todos vocês. Com a palavra, senhor ministro. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer a presença de todos os nossos colegas da imprensa. Você sempre tem um papel fundamental na divulgação, na apresentação e na mobilização da população brasileira para atingirmos sempre essas metas, como disse o Molina, que são metas nacionais atingidas no Brasil, com metas muito superiores a outros países, inclusive países considerados desenvolvidos nas nossas metas de vacinação. Dizer rapidamente aí das novidades dessa campanha. A primeira novidade é que, como nós havíamos dito no começo do ano, o Ministério da Saúde fará, na parceria com os estados e municípios, daqui o Conas e o Conasemes, sempre dois tipos de campanhas vacinais. No primeiro semestre, nós sempre vamos manter a campanha com foco principal na vacinação oral da polio, pelo papel que a vacinação oral da polio tem não só para proteger individualmente cada criança, mas pelo fato da vacina oral, ao ser expelida pela criança, inunda o meio ambiente, o Brasil, do vírus vacinal e isso ajuda a impedir a introdução do vírus selvagem que causa doença que está presente em alguns países ainda. Então, nós vamos continuar enquanto existir países que têm situação endêmica da paralisa infantil, o Brasil vai continuar mantendo orientação de uma forte campanha, com alcance de metas no primeiro semestre onde o foco da campanha é a vacina oral para a polio. E no segundo semestre, ao invés de fazer uma campanha do que seria uma segunda dose, uma segunda campanha de vacina oral da polio, pelo aprimoramento que nós temos, pela capacidade que hoje o Brasil tem de produzir inclusive a polio injetável e por a gente ter conseguido juntar cinco doenças numa vacina só que é a pentavalente reduzindo assim o número de picadas das nossas crianças, a nossa campanha no segundo semestre sempre vai ter como foco a atualização do calendário vacinal. Não só se a criança tiver a indicação de receber a polio oral, a gotinha para a paralisa infantil ela vai receber, mas o foco dos profissionais de saúde e a gente quer reforçar muito que os pais, as mães, as famílias tragam as crianças para que a gente cheque se o calendário completo da vacina está em dia da criança, tendo a caderneta ou não tendo a caderneta, como disse a nossa coordenadora do PNI, forçando que quem não tiver a caderneta é importante levar a criança nesse momento da campanha porque é a oportunidade que os profissionais de saúde vão poder ter para checar, às vezes tem informação na própria unidade de saúde e atualizar mesmo se não tiver a caderneta programar, atualização da vacinação. Então, essa é uma primeira novidade. Isso é possível porque nós, através do esforço de ampliar a vacinação, combinado com isso, nós construímos uma forte indústria de produção de vacinas aqui no Brasil. O que nos permite hoje introduzir a polio injetável dentro do nosso calendário regular de vacinação é também porque a gente passou a produzir uma vacina pentavalente que junta cinco doenças em apenas uma picada e com isso você não está fazendo uma picada a mais nas crianças. Você está trocando picadas que a criança já recebia. Então, essa é uma primeira novidade. A segunda novidade é que nós estamos nesse momento da atualização do calendário vacinal introduzindo duas vacinas, como a gente havia anunciado no começo do ano. Um apólio injetável que, diferente da apólio oral, ela não é formada por um vírus atenuado, um vírus mais fraquinho, ou seja, ela tem um número menor de eventos adversos. Então, os efeitos colaterais que ela pode causar é menor. Ela não causa uma situação que é uma situação muito restrita, rara, mas que pode acontecer, que é como se fosse uma paralisia infantil decorrente da vacina. Então, é uma vacina que não causa isso. E nós estamos introduzindo essa vacina para o conjunto das crianças. Ela já era utilizada para algumas situações muito específicas de imunossupressão no calendário vacinal. Hoje, ela passa a ser utilizada para o conjunto das crianças. Com a indicação, as crianças que tiverem essa indicação, qual que é? São as crianças que não começaram ainda o esquema de vacinação da polio. Então, quem vai chegando lá na unidade de saúde vai ter a indicação de receber a polio injetável. Aquelas crianças que não começaram ainda o esquema de vacinação da polio de gotinha, da polio oral. Porque a polio injetável está indicada, como disse a Carla, para as duas primeiras doses. A dose dos dois meses e a dose dos quatro meses. a partir das doses dos seis meses e depois do reforço, todos os estudos mostram que a polio oral não tem mais risco de desenvolver eventos adversos, efeitos colaterais. Então, ela está indicada para o início do esquema da proteção para paralisia infantil. Então, se a criança chegar agora, se o pai leva a criança para a unidade de saúde nessa campanha, e é uma criança que não começou ainda o esquema de vacinação da polio, nunca tomou vacina para a polio, ela vai estar indicada para receber a polio injetável. Então, isso os profissionais de saúde vão ver isso bem detalhadamente, para que tenha indicação correta do uso. E a outra vacina pentavalente. Nós estamos juntando cinco doenças numa picada só, facilitando o uso para as crianças, permitindo que a gente introduza outras vacinas e mostrando que o Brasil tem condições de produzir com nova tecnologia, com a transferência de tecnologia que fez, vacinas que são importantes para o Brasil e que o nosso interesse é que possam disputar o mercado global, inclusive. O Brasil hoje já exporta para o mundo vacina da febre amarela, BCG, para algumas situações exporta sarampo, para algumas situações exporta rotavírus, nós temos interesse com essa pentavalente poder também exportar para outros países em ações junto com a MS, com a OPAS ou mesmo ações bilaterais com os países e, como disse a cara, o projeto está em progressão, a gente poder juntar depois mais duas doenças nessa pentavalente e fazer a heptavalente que nós chamamos projeto de quatro anos de produção da heptavalente. Então, essa é uma segunda novidade, nós estamos nessa atualização introduzindo dois tipos de vacina que mantém a proteção das nossas crianças e facilita o uso para as nossas crianças. E a terceira novidade é a expansão da vitamina A. Tem indicação da Organização Mundial de Saúde para a suplementação da vitamina A, uma dose a cada seis meses para as crianças até 59 meses, ou seja, menores do que cinco anos, nas regiões onde você tem uma alta endemicidade da falta da vitamina A, da hipovitaminose A, que, como disse a Patrícia, está relacionada a uma série de problemas, sobretudo em relação à defesa imunológica da criança. Então, está mais relacionada a doenças como diarreia, está mais relacionada a doenças respiratórias e pegar mais infecções. Então, você fazer esse suplemento da vitamina A nas regiões mais pobres do país com maior concentração de pobreza é um fator importante, todos os estudos mostram, para reduzir ainda mais a mortalidade da infância, para reduzir as internações por doenças infecciosas, sejam de diarreia, sejam doenças respiratórias, ou seja, nós estamos tornando as nossas crianças mais protegidas através dessa ação do Brasil carinhoso. Essa expansão vai acontecer em todos os municípios do Brasil Sem Miséria até esse ano, em todos os municípios do Brasil Sem Miséria. nós vamos usar a campanha de 18 a 24 de agosto para atualizar, já fazer a vitamina A, vai ser a gotinha da campanha, a gotinha da campanha desse ano é a vitamina A, vai ser a gotinha da vitamina A, que é uma gotinha, não sei se, eu acho que a Patrícia nem explicou, não é Patrícia, como se fosse uma gotinha, uma cápsula que se espreme, como se fosse uma gotinha da vitamina A, que vai proteger as nossas crianças, nós vamos fazer agora na campanha, em todos os municípios da região norte, nordeste, Vale do Jequitião e Vale do Mucuri, porque são a grande maioria dos municípios a serem atendidos como parte do Brasil Sem Miséria. E nos demais municípios do Brasil Sem Miséria, já está chegando nas unidades de saúde, nós vamos usar na rotina das unidades básicas de saúde. Agora vamos fazer uma grande concentração na campanha, nesse momento da atualização do calendário vacinal, usando a gotinha da vitamina A para proteger as crianças dos municípios que têm a maior concentração de pobreza no país, que estão na região norte, nordeste e Vale do Jequitião e Vale do Mucuri de Minas Gerais. Por que são os municípios de maior concentração de pobreza? Porque exatamente a hipovitaminose, a deficiência da vitamina A, está diretamente relacionada com as situações de pobreza e vulnerabilidade. Essa é a justificativa de concentrarmos as ações nesses municípios. só dizer que a campanha vai do dia 18 ao dia 24 de agosto. Esse é um período de maior mobilização. No dia 18, que é o dia D, no sábado, eu estarei em Salvador, porque combina as duas ações, tanto da atualização da vacinação, quanto do uso da vitamina A na cidade de Salvador, como a maior capital do Nordeste. o grande esforço de mobilização acontece no sábado e é um esforço de mobilização importante porque a gente utiliza nesse dia estruturas adaptadas para fazer a campanha de vacinação. Como foi dito aqui, são 34 mil postos, mais de 350 mil profissionais mobilizados. Nós vamos fazer a atualização da vacinação nas unidades de saúde, em escolas, em parques, como a gente sempre faz no dia D, e uma forte concentração para a atualização durante a semana. mas a vacina e a atualização continua nas unidades de saúde depois dessa semana de 18 a 24 de agosto, assim como a vitamina A para se administrar nas crianças que precisarem tomar. Acho que é isso. E abrir para as perguntas, vamos fazer aqui? É aqui mesmo, ministro. Vai fazer aqui, vai fazer. Nós vamos agora abrir o espaço para as perguntas, só solicitamos que aquele que desejar fazer alguma pergunta se manifeste que vamos fazer chegar ao microfone e se identifique ao veículo de comunicação que representa. eu acho que vocês têm que ficar aqui para ver o pessoal. Bom dia, ministro. Eu sou Camila Gurgel, da TV Diário do Ceará, e suas explicações já foram bastante elucidativas, e vou ter que abordar com o senhor dois outros assuntos que não têm muito a ver com a sua explicação. Boa desculpa, senhor. Uma delas sobre sua agenda no Ceará na quinta-feira. Gostaria de saber o que está programado nessa agenda. E a outra para o senhor explicar um pouco o funcionamento da unidade móvel odontológica que o Ceará foi contemplado com 67 unidades. Alô? A agenda no Ceará ainda está dependendo da definição da agenda da presidenta Dilma. A partir da definição da agenda da presidenta Dilma, se ela for fazer uma agenda na área da saúde, devo acompanhar e eu ajusto a agenda a partir daí. Uma coisa importante que nós estamos fazendo com o Estado do Ceará é que o Estado do Ceará vai assinar o Estado, os municípios e o Ministério da Saúde um contrato que faz parte do novo modelo de organização da relação entre Ministério, Estados e municípios, que foi estabelecido pelo decreto que regulamentou a lei do SUS. Esse contrato se chama Contrato Organizativo de Ação Pública que estabelece metas para Ministério, Estado, município, mecanismos de cobrança dessas metas na saúde e organização dos serviços pelas regiões de saúde. É muito importante esse conceito de que nenhum município sozinho consegue oferecer todos os serviços de saúde que uma pessoa precisa ao longo da sua vida. Ele necessariamente vai precisar se articular com outros municípios ou para atendimentos de mais alta complexidade ou para determinados atendimentos sejam específicos que possam ter num conjunto de municípios. E esse contrato ajuda a organizar quais são as responsabilidades do Ministério da Saúde do Estado e do município nessa região de saúde, quais são as metas a serem atendidas, qual que é a ampliação, por exemplo, de cirurgias. o Ministério criou um programa que ajuda o Estado e o município a reduzir a fila de cirurgias eletivas. Cirurgias estão programadas. Nós dobramos o número de cirurgias de catarata realizadas em 2011 comparado com 2010 com esse programa. E agora nós estamos colocando duas vezes mais recursos. Esse contrato ajuda a acertar qual que é a meta que aqueles municípios, aquele Estado e aquela região vai oferecer de ampliação de cirurgias para a sua população e ter mecanismos de cobrança sobre isso. O segundo em relação às unidades móveis. Essa é uma decisão da presidenta Dilma de darmos um passo importante no Brasil Sorridente que já é hoje o maior programa de atenção de saúde bucal do mundo pela extensão que tem. Temos mais de 25 mil equipes de saúde bucal em todo o país. Mas precisamos dar mais um passo que é levar esse programa para as áreas rurais mais empobrecidas. Então as unidades móveis têm esse papel. é uma van adaptada com consultório odontológico com os equipamentos que vai levar dentistas, técnicos de higiene dental, auxiliares e dentistas para as regiões rurais, sobretudo nos municípios que fazem parte do Brasil Sem Miséria. Esse número de consultórios móveis distribuídos no Ceará são especificamente distribuídos para os municípios do Brasil Sem Miséria. Então nós queremos levar a região rural desses municípios nas áreas de maior concentração de pobreza o atendimento que hoje é feito nas cidades, com os CELs, com as unidades básicas de saúde. E junto com as unidades móveis vão junto também o esforço concentrado mutirões de próteses dentárias. O Ministério da Saúde aumentou o recurso para próteses dentárias e estruturou laboratórios regionais de próteses dentárias onde os municípios confeccionam depois de uma avaliação correta, individualizada, adaptada para cada pessoa, qual que é a melhor prótese ajustada àquela pessoa e feita desse laboratório regional de próteses dentárias. Para vocês terem ideia, nós saímos de 180 mil próteses dentárias em 2010 para 340 mil próteses dentárias no ano de 2011. nós queremos chegar a 400 mil próteses dentárias nesse ano. As unidades móveis ajudam a fazer a busca ativa no interior, na região rural, também das pessoas que porque durante anos não tiveram acesso à saúde bucal, hoje não tem uma parte importante dos seus dentes que tem um impacto muito decisivo na autoestima. A gente viu pessoas que não conseguiam passar na entrevista de trabalho porque ficavam inibidos na hora da entrevista, não conseguiam ser promovidos dentro do trabalho, porque não conversavam, não tinham desempenho adequado dentro da empresa. Além da autoestima e da inclusão social, o fato de problemas dentários serem diretamente relacionados com alguns tipos de câncer de boca, infecções tanto na boca quanto sistêmicas e também algumas dores de cabeça crônicas, que às vezes o motivo da dor de cabeça continuada, crônica, está relacionado com a má saúde bucal. Bom dia, ministro. Ricardo Carandina, da Voz do Brasil e TVNBR. Ministro, o senhor citou aí que o fato de ter vacinas conjugadas numa mesma dose elimina o número de picadas para as crianças, acho que elas vão gostar da notícia, mas eu queria saber se existem outras vantagens além dessa e também se existem reflexos disso no custo de produção dessas vacinas. E a outra pergunta é sobre a participação dos laboratórios públicos, se eles vão ter participação na produção dessas vacinas. Obrigado. A principal vantagem é aquilo que a gente mira é facilitar o uso para a criança. Nós queremos que as nossas crianças estejam protegidas com o menor número de picadas possíveis. Esse que é o nosso grande esforço. Mas também traz vantagens adicionais. Quando eu coloco cinco doenças numa vacina só, ao invés de usar cinco seringas, eu uso uma seringa só. Isso gera economia, eficiência. Para armazenar essa vacina, eu reduzo o espaço que eu preciso de cadeia de frios, de geladeiras, do transporte. Isso permite que o Ministério da Saúde introduza novas vacinas, inclusive, usando a mesma cadeia de frios. Então, além de um conforto melhor para crianças, que é o nosso principal objetivo, para protegê-las com o maior conforto possível, nós também tomamos uma medida importante de eficiência, de economia, de melhoria da gestão ao juntar várias doenças em apenas uma vacina. Isso só é possível porque nós construímos capacidade de produção nos laboratórios públicos brasileiros. A Fiocruz, Funed, como foi dito aqui, o Instituto do Butantan. Inclusive, nós estamos num passo superior que é a associação desses laboratórios na produção de uma vacina, como foi dito. Nós estamos associando o Instituto do Butantan, Funed de Minas Gerais e a Fundação Oswaldo Cruz para juntas produzir a heptavalente. Vai se chamar a heptabrasil. Estou brincando que nós vamos ser hepta na vacina antes de ser hepta no futebol. Nós vamos juntar três laboratórios, a cadeia de produção se associa, ou seja, esforço conjugado não só para proteger, mas esforço conjugado também dos laboratórios públicos. Isso só é possível porque a lei de licitação original permitia que tudo que for contrato de transferência de tecnologia, você pudesse fazer dispensa de licitação. foi um avanço importante para estruturar esses laboratórios. Por isso, inclusive, nós temos cada vez mais aprimorado essas instituições públicas para que elas possam produzir cada vez mais essas vacinas. A Sorina está me chamando a atenção aqui, só para não ter um tipo de confusão, a Associação Butantan, Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz e Funed vai produzir a heptavalente. É o próximo passo. A PENTA é uma associação Butantan e Biomanguinhos, porque quem faz DPT ou Butantan o resto da associação é feito por Biomanguinhos. Bom dia, ministro. Meu nome é Mara Quenup, sou da Voz do Brasil e da TVNBR. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da vitamina A, que foi dita que essas doses vão para as regiões, para os municípios mais pobres do país. queria que o senhor falasse do número de crianças que podem receber essas doses e a questão dos investimentos em relação a essas doses. Obrigada. Só quero investimento. A introdução da vitamina A foi uma proposta da ação do Brasil Carinhoso, dentro do programa Brasil Carinhoso, lançado pela presidenta Dilma. e nesse momento a concentração da vitamina A naquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pelos nossos estudos, que é concentrar nas áreas onde você tem evidências, probabilidade de ter hipovitaminose da vitamina A, ou seja, deficiência da vitamina A. Por isso, você está dando um suplemento para essas crianças até 59 meses. Então, essa é a indicação. Esses estudos mostraram quando você dá a vitamina A e suplemento para crianças que vivem em regiões onde tem deficiência da vitamina A, tem impacto positivo em reduzir a mortalidade infantil, reduzir doenças por diarreia, doenças respiratórias e infecciosas. Esses estudos mostram isso. Por isso que esse público é importante e vale a pena fazer um esforço de fazer esse suplemento para esse público. O que a gente não faz para qualquer público? Porque os estudos mostraram que o impacto positivo é nas regiões onde você tem deficiência de vitamina A. Por isso, nós escolhemos esse público. A expectativa nossa é atingir quase 7 mil, um pouco mais de 7 mil e 800 milhões de crianças. 7 milhões e 800 mil crianças em todo o Brasil. Chegando a mais de 3 mil municípios. Ou seja, expandindo fortemente o nosso programa para todos os municípios do Brasil Sem Miséria que tem identificado que são os municípios com maior concentração de pobreza e usando essa semana da campanha de vacinação e imobilização para já cobrir os municípios, todos os municípios da região norte, nordeste, Vale do Jequitinhu e a Vale do Mucuri. Só estou procurando aqui qual que é o valor aqui. 6 tudo? Esse por ano. A Patrícia aqui está me ajudando porque a gente só fala de vários milhões da vacina, a vitamina A é tão menos, não é Patrícia? São 6 milhões para cobrir anual, são 6 milhões de investimento para aquisição desse suplemento. Isso para aquisição de suplementos sem contar o esforço das equipes de saúde, do trabalho, do armazenamento que é feito pelas unidades. Por isso que a gente aproveita também aproveitar a campanha de atualização vacinal é importante por dois motivos. Primeiro que você está aproveitando um momento de mobilização que já existe para faixas etárias que são bastante similares, ou seja, as duas, a campanha, o foco dela são crianças até 59 meses, ou seja, bastante, é o mesmo público em relação à faixa etária. Você vai utilizar as mesmas unidades de saúde e os profissionais capacitados para isso. Você acompanhou a reapresentação do lançamento da nova campanha do Ministério da Saúde para atualizar a caderneta de vacinas das crianças com menos de 5 anos. A campanha será realizada em todo o país de 18 a 24 de agosto. O ministro Alexandre Padilha também anunciou a introdução de duas novas vacinas no calendário básico de vacinação, a vacina injetável contra a polio e a pentavalente que reúne em uma só dose a proteção contra 5 doenças. O Ministério da Saúde também vai expandir o fornecimento de vitamina A nas unidades básicas de saúde. Com isso, o governo federal pretende diminuir os casos de anemia e deficiência de vitamina A nas crianças menores de 5 anos. E continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. E's o